...do Camel Trophy. Desta vez, a região escolhida foi o Algarve, onde na passada semana sete russos soaram os estupinhas para ultrapassarem as difíceis provas de seleção a que foram sujeitos. O Algarve, e mais concretamente a Barragem da Bravura, têm sido palco desde o passado mês de janeiro de provas de seleção para o Camel Trophy. Depois dos candidatos espanhóis, suíços e na semana passada os russos, que o Rotações teve a oportunidade de acompanhar, estão agora em atividade checos e israelitas para serem turcos a fecharem o ciclo. Uma escolha que pela terceira vez recai no nosso país, já que o responsável por estas seleções, Pepe Vila, encontra em Portugal excelentes condições. Eu gosto muito porque há um bom tempo, um tempo muito agradável, a temperatura para os países que vêm cá é magnífica e as possibilidades em quanto a caminhos, cortafogos e os caminhos, as estradas que há normais, é fantástico. As possibilidades que tem para o 4x4 em Portugal. De que é que constam basicamente as provas de seleção de cada país? Nós o que tentamos é fazer uma seleção o mais equitativa possível entre os candidatos e buscamos os melhores. Depois nos contratam os responsáveis de vários países para que nos escolhemos os melhores. Depois nos fazemos o máximo de provas possíveis para, primeiro como escola, para mostrar o que têm que fazer, e depois com provas para depois já fazer umas pontuações e ter os 4 milhões de cada país. Qual é que é o perfil de um candidato ideal ao Camel Trophy? Tinha que estar forte físicamente, tem que ter uma... como físicamente tem que estar bem, não tem que ser um rambo, como digo eu, senão tem que ser uma pessoa normal, mas que está bem a ponto. Depois tem que ter conhecimento de orientamento, de mapas, de tudo que é orientamento, o abuso, etc. E depois também o que é importante é ter conhecimento de condução e de guincho, etc. Mas eu acho que basicamente, se físicamente está bem, e é uma pessoa com um pouco de espírito de sacrificio, porque claro, o Camel Trophy chega um momento que é um pouco duro, então tem que ter esse espírito de sacrificio, esta predisposição a fazer este convóio, este viagem magnífico que é o Camel Trophy, e não mais coisas, não tem que ser nenhuma pessoa muito especial, acho que pode ser alguém normal, claro. e não tem que ser uma pessoa que é 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 Amém. 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 Algumas provas de exceção verdadeiramente de arrepiar. A partir de hoje...